Ai meu nenenzinho, tu tá tão bonitinha hoje. Belinha, você tá muito fedidinha. Eu acho que você precisa de um banho. Ah Belinha, vamos tomar um banho de vacia. É tão gostosinho se refrescar. Vamos Belinha, vamos lá. Você não quer tomar banho de vacia? Você quer tomar... Ah, você quer tomar banho de piscina. Ai, essa danadinha eu sei, tá calor hoje. Vamos lá então, vem Belinha, vem. Vamos lá, vamos lá Belinha. Piscina, piscina, vamos lá. Piscina, uhul. Piscina. O quê? O que aconteceu com a água da piscina? Será que foi um elefante que veio e sugou toda a água da piscina? Tá perfeita pra você. Vamos lá. Uhul. Uhul. Agora é a vez da Belinha. Música Já sei Belinha. Eu vou pegar uma prancha. Vem, vamos lá. Você pega aí, já volto. Música Achei a prancha, Belinha. Uhul. Vou entrar. Olha o que eu peguei. É pra você, nega. Olha. Quer pular em cima? Vem cá. Pula aqui. Pula aqui. Isso. Sobe. Vai. Vai, Belinha. Vai. Isso. Senta, senta. Pode sentar. Senta, Belinha. Senta que senão a Belinha vai ficar caindo. Senta, Belinha. Isso. Isso. Boa. Agora eu vou te puxar. Cuidado, Belinha. Vem, Belinha. Olha a onda. Uhul. 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 Vamos na água agora. Uhul. Vem, Belinha. Vamos caminhar. Vamos pra cá. Vem, Belinha. Uhul. Vem cima da bruxa. Vem cá. Vem aqui em cima, Belinha. Vem. Pula aqui. Pula aqui, Belinha. Pula. Pula aqui em cima. Pula. Pula, Belinha. Pula. Tá segurando. Vai. Pode pular. Pula. Agora senta. Se anda, Belinha. Se anda. Pode ir. Isso. Tive uma ideia, Belinha. Espera só um pouquinho. Fica aí, Belinha. Olha o que eu achei. Olha o que eu achei. Um salto gigante. Você quer comer? Tá com fome? Quer papar? Depois a gente pode ir pra papar. Então... O que eu vou fazer? Ah! O que eu vou fazer? E a 1, e a 2, e a 3, e a 3! Vem cá! Meu anuzinho. Vamos nadar? Agora Belinha chega de brincadeira e vamos tomar banho! Vem aqui, Belinha! Vamos lavar seu pelo! Isso! Tá ficando cheirosa Pronto, Belinha Você tomou seu banho de piscina Agora, chacoalha Chacoalha, Belinha Vem cá Chacoalha 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 Olha o docinho de coco Belinha, toma banho Agora tá cheirosinha Acho que agora é minha vez de tomar banho Dá uma joinha pra Mileninha E faça parte da nossa turminha Aperte no botão da notificação E venha ser um milenático de plantão E pra finalizar De um jeito bem legal Não se esqueça De se inscrever no canal Uau! Uau!